Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, Paulo Martins, diretores, Chirme, Maia, Ney, Carlos, diretor municipal, Márcio Tanto, presidente, Nilson Tanto, coordenadora, Elisa Martins, Mó, Iaúcio, Iaúcio Viorgi, balizador, Nauro Rico, e suponem que ele sempre, Nilson Tanto, coordenador, coletivo, Títulos, campeã baiana do grupo de acesso em 2018, nossos agradecimentos, adeus ao nosso defeito Marcos Vinícius, ao secretário amigo Raimundo Peira, a direção da CMVC, aos nossos alunos, familiares e colaboradores, com vocês, Para vocês, vamos ver aqui, em Sul do Camento! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.